Música Estamos aqui no nosso segundo episódio da websérie deliciosa que eu tô fazendo com Etna não tem nada mais doce que amor de mãe e aqui eu vou homenagear a minha mãe, a Maria Badia que assim como eu e como a maioria das mães em todo esse mundão aí a gente acumula funções a gente acorda, arruma os filhos pra sair pra escola arruma a casa, sai pra trabalhar ainda compra tudo a geladeira tá sempre abastecida tem sempre amor, tem sempre carinho isso é muito gostoso e sempre foi assim minha mãe também criou os três filhos, trabalhava e sempre tinha e tem na geladeira dela, na verdade no congelador, pão de queijo e aí eu vou pedir licença pra minha mãe e vou passar pra vocês depois vocês vão ver lá no site da Etna a receita deliciosa de pão de queijo eu lembro quando eu era adolescente jovenzinha, fui fazer pão de queijo uma vez, numa viagem falei, nossa, o pão de queijo da minha mãe e essa receita saiu pra mim apareceu na minha cabeça de maneira 100% espontânea então eu tinha na minha memória os ingredientes dessa receita e consegui preparar sem precisar ler então isso é uma coisa do nosso inconsciente porque a casa da minha mãe sempre teve cheiro gostoso e isso é uma coisa a gente sendo mãe cozinhando ou não cozinhando trabalhando fora ou não ainda mais agora que tá todo mundo aqui em casa pessoal fazendo escola em casa trabalhando em casa de vez em quando fazer alguma preparação pra deixar essa casa super cheirosa é muito gostoso é um abraço então eu vou ficar aqui preparando esse pão de queijo delicioso pros meus filhos vocês vão ter a receita desse pão de queijo delicioso da minha mãe e espero vocês pra mais um episódio a gente tem ainda vários episódios onde a gente vai ficar aqui em momentos deliciosamente doces e gostosos compartilhando essa semana das mães até já e aí e aí e aí